Uma coisa muito importante, talvez das mais importantes, é eu ter a consciência que só a evolução técnica em si não vai fazer eu ganhar mais partidas. O que vai fazer eu ganhar mais partidas é eu ter um padrão de jogo bem definido, um padrão tático bem definido. Então a técnica, ela é utilizada para que eu consiga executar determinado padrão tático. Então se eu começo o trabalho na minha direita para eu fazer a preparação, fazer, golpear a bola de uma maneira mais limpa, com uma técnica um pouco mais eficiente, gastando menos energia, isso não necessariamente vai fazer eu ganhar mais jogos. Se eu trabalho, por exemplo, na minha esquerda, eu só jogo com slice, eu só sei dar slice. E eu trabalho a minha esquerda com topspin, não vai adiantar nada para eu ganhar mais jogos se eu não souber a hora de utilizar isso. Então o mais importante é eu saber a hora que eu vou utilizar determinado golpe. E daí sim, a partir daí, eu trabalhar tecnicamente para que eu consiga, em determinado momento, utilizar essa técnica. Então a técnica, ela sempre vem em função da tática, o que eu quero fazer com a bola. Então eu quero ser mais agressivo, eu quero golpear essa bola de dentro da quadra um pouco mais plana, mais rente à rede, essa bola de ataque, eu tenho que saber a hora de utilizar. Se eu quiser golpear ela rente à rede a hora que eu estou me defendendo, a hora que eu estou na corrida, eu vou acabar cometendo muitos erros. Então a gente sempre tem que trabalhar a técnica para que a gente tenha mais cartas na manga na hora de executar um padrão tático. Se eu só sei fazer uma coisa, eu vou jogar daquela maneira. Então eu acabo muitas vezes até sendo eficaz. E é muito comum um jogador que evolui tecnicamente, ele acabar se perdendo um pouco na parte tática. Porque antes ele só conseguia topspin alto de direita e slice de esquerda. Daqui a pouco ele começa a trabalhar tecnicamente, de uma forma isolada. Ele começa a trabalhar essa bola um pouco mais plana, que é para ser utilizada quando ele já está mais dentro da quadra, né? Quando ele já conseguiu chegar mais perto da área de saque, ele pode jogar essa bola mais rente à rede. Aí sim ele pode trabalhar. Mas se ele não tiver a consciência da tomada de decisão, não escolher bem, ele vai começar a utilizar diferentes cartas ou diferentes técnicas em momentos errados. E isso vai jogar contra ele. Ele vai acabar errando muito. E vai perder jogos, talvez que ele até ganhasse antes de aprender as novas técnicas. Então os jogadores, eles precisam evoluir tecnicamente para que eles consigam jogar taticamente melhor. E não evoluir tecnicamente só por evoluir tecnicamente. Isso não vai garantir nada que eu ganhe as partidas. Muito pelo contrário, pode ser até que me atrapalhe. Então cada técnica, ela tem uma função tática. Então eu preciso evoluir tecnicamente para que eu consiga executar isso de uma melhor forma a hora que eu for jogar. E daí sim, ter um padrão tático, falar, opa, antes eu só dava top spin alto de direita e slice de esquerda. Agora o que eu consigo fazer? Ah, agora eu consigo me defender com spin alto de esquerda também. Então em algumas vezes quando eu for me defender, eu vou jogar essa bola com top spin alto. Aí ótimo. Aí ele utilizou uma nova técnica, uma situação tática correta. Por exemplo, uma outra mudança. Eu vou trabalhar o meu primeiro saque agora com um pouco mais de velocidade. E também não adianta o jogador ir jogar e tentar o tempo inteiro sacar esse primeiro saque com mais velocidade. E ir para o ace o tempo inteiro. A não ser que você seja o John Wisner. Mas eu acredito que não seja porque ele não fala português e não está me entendendo aqui o que eu estou falando. Então você tem que trabalhar o primeiro saque com mais velocidade, é claro. Mas ele é uma carta a mais na manga que você tem. Você não precisa utilizar isso o tempo inteiro. Eu posso jogar com um saque com uma porcentagem um pouco maior, para que eu consiga ali 60, 65% de primeiro saque. E daí, eventualmente, quando eu tenho uma margem no placar um pouco maior, eu posso tentar utilizar aquele saque com mais velocidade. Que eu trabalhei tecnicamente antes. Então sempre eu vou trabalhar a técnica para eu ter algumas cartas na manga, para que eu consiga utilizar isso na hora dos jogos. Em determinadas situações durante os jogos. Aí sim, melhorando tecnicamente e conseguindo colocar isso em ação durante as partidas, aí sim eu vou começar a ter resultados melhores. Eu vou, a gente diz, evoluir tecnicamente. Então eu vou começar a ganhar de jogadores de um nível que antes era um nível um pouco acima do meu. E se esses jogadores não evoluem, e eu evoluo, mais para frente eu vou conseguir, lógico que com um padrão tático bem definido, aí sim eu vou conseguir ganhar as partidas cada vez mais difíceis.